Agora minha gente, a informação é ao vivo, Antônio Cardoso na cena, porque um grupo criminoso na Paraíba Olha, eles são acusados de vários golpes em clientes de bancos, fez vítimas em Alagas, Pernambuco, Alagoas, Pernambuco, Bahia, Sergipe Após os crimes cometidos em Maceió, a polícia alagoana rastreou os criminosos, conseguiu prender pelo menos 5 pessoas Como é que foi essa prisão, Antônio? Boa noite, mais uma vez Olá mais uma vez, Mariane, a todos que nos acompanham, como você bem falou, 5 pessoas foram presas 3 pessoas foram em cumprimento de mandados de prisão e 2 pessoas em flagrante Porque a polícia alagoana, quando chegou no estado da Paraíba, flagrou essas pessoas cometendo mais uma vez estes crimes E vale até o alerta para o pessoal aqui, inclusive teve vítimas sergipanas deste tipo de caso Eles chegavam nas agências bancárias e ficavam do lado da pessoa, geralmente idosos Ou pessoas com pouca instrução que não sabiam exatamente como tirar o dinheiro E naquele momento eles fingiam que estavam ajudando Então na hora de tirar realmente o dinheiro, na hora que o dinheiro saia da máquina Eles faziam alguma artimanha para distrair o foco da pessoa Neste momento eles retiravam o dinheiro e levavam embora Enfim, as investigações continuam e a polícia pede para que outras pessoas que tenham sido vítimas Também comuniquem à polícia no número 181 O sigilo é sempre garantido Mariana Muito obrigada, Antônio, pelas informações Mariana 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 Obrigado.